E aí galera, beleza? E o cu já deu hoje? Zoas E aí, hoje o tutorial vai ser de Como que eu furar seu servidor para usar o SOC 5, né? Pra usar lá no Telegram É só vocês seguirem o passo a passo aí Que não é difícil, beleza? É só vocês copiar e colar Copiar e colar É só isso Não tem dificuldade não Primeiramente vocês vão precisar de um servidor, né? Vocês entram lá Nessa parte você vai lá instalar isso aqui Ou digite Screen Eita, perdão Você instala o screen Depois o Python Não sei se vai estar a qualidade boa aí Python 3 Até esqueci de escrever ali Então é não É bem fácil, só copiar e colar Algum servidor não vai vir instalar o Wjet Você escreve aí, ó Vou deixar na descrição aí Você instala o Wjet Agora, screen É só escrever isso aqui Ó, antes de fazer tudo aqui Se você quiser mudar a senha Do usuário para usar aqui, ó No SOC É só vocês editar o arquivo O padrão, a senha vai ser Telegram Usuário do Telegram e a senha 1 O padrão, se você não quiser Se você não souber, né? Editar o arquivo Para editar o arquivo é simples É só vocês escrever o nome do arquivo Aqui, ó Tá bem aqui SOC 5.pi Você bota nano SOC 5.pi Aí vai abrir o arquivo Você desce na setinha aqui Até em user Aí aqui do lado tá o user, né? Que é o Telegram E a senha 1 É só vocês apagar e mudar aí Do jeito que vocês quiserem, beleza? Não vou apagar não Vou deixar o padrão mesmo Aí você aperta o CTRL X Y Enter Aí vai salvar Aí agora vocês vão escrever Screen Dá um Enter Dá outro Enter Vocês vão colar aqui Isso aqui Vai tá na descrição também Python 3 Você vai lá Dá um Enter Nessa parte aqui Ele vai pedir a porta Beleza? Vocês vão colocar a porta Vou colocar aqui 80 80 Beleza? Dá um Enter Pronto Chegou nessa parte aqui Você vai apertar CTRL A D Pronto Pronto Já configurou Agora é só ir no Telegram E configurar lá Você vai aqui em servidor Eu coloco o IP O IP do seu servidor Calma aí Deixa eu pegar esse IP aqui Colocou o IP A porta que você escolheu Escolhi 8080 Usuário E a senha Você aperta aqui No Visto aqui Espera conectar Aí conectou Beleza? Já tá funcionando É isso aí Deixa seu like aí Beleza? Eu acho que vocês entenderam aí Eu não gosto muito de falar Mas Tão aí É nóis Tchau